Se analisarmos bem certinho, quase todo dia a gente faz a mesma coisa, nos mesmos horários. Rotina é importante, principalmente para crianças pequenas. Mas será que algumas rupturas, como por exemplo passar dois dias inteiros sem mexer no celular, podem fazer alguma diferença na vida da gente? Esse é o tema do quadro Ciência da Felicidade dessa semana. Ciência da Felicidade na quarta essa semana. Na quarta-feira essa semana. Felicidade não tem dia, né? É, e por isso que a gente vai falar de ruptura. A gente não fez na segunda para fazer na quarta-feira. Boa saída. Bom, Lucas, essa coisa de mudar um pouquinho os hábitos, dessa mexida na vida, ajuda a mudar até a forma de pensar algumas coisas? Exatamente. Teve uma pesquisa em 2018 feita com 10 mil pessoas, que elas foram colocadas, colocadas 50% do grupo para manter uma rotina durante três meses e outras pessoas foram colocadas dentro dessa rotina, a cada duas semanas uma ruptura completa de padrão. Ruptura completa de padrão é você tirar a pessoa do lugar onde ela está, tirar ela dos hábitos que ela tem e da rotina que ela tem. Foi visto que quando a gente tira a pessoa da rotina, o cérebro tende a utilizar áreas que ele não está acostumado a utilizar. Isso pode gerar um certo cansaço mental, mas isso gera também uma qualidade mental melhor. Ele faz com que o cérebro fique mais saudável. Então, a ruptura gera um processo de melhora na saúde emocional da pessoa. Alguns hormônios que deixam de ser produzidos após algum tempo, um exemplo deles é a dopamina. É um hormônio que está muito ligado ao prazer, mas principalmente ligado à expectativa. Quando a pessoa tem uma ruptura, ela perde a expectativa daquilo que ela vai ter. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer depois de amanhã. Então, quando ela perde essa expectativa, ela começa a criar no seu cérebro possibilidades. E essas possibilidades aumentam muito a produção de dopamina no cérebro. Então, a pessoa, quando termina de fazer algo surpresa, ela se sente muito feliz. A felicidade é mais duradoura. O cérebro fica mais saudável emocionalmente. Existem até estudos que orientam, por exemplo, para a gente não fazer o mesmo caminho para casa todos os dias, para, de repente, na hora de tomar banho, se começa pela cabeça, começar pelo pé, andar de marcha ré, correr, se for possível. São incentivos ao cérebro, ou seja, é legal fazer isso também no dia a dia, essas coisas diferentinhas? Sim, sim. A ruptura, ela é importante para que a gente mantenha o cérebro saudável. O nosso cérebro tende a fazer as coisas com mais facilidade depois de algum tempo. Então, um exemplo. Quando a gente começa a dirigir, é um caos. A gente não sabe para que serve aqueles três botões lá embaixo, mas depois de algum tempo dirigindo, aquilo se torna tão automático que a gente acredita ser capaz de falar no celular durante o processo que a gente está dirigindo. Mas o nosso cérebro, ele começa a querer outros estímulos. Então, se eu já vi que dirigir é um estímulo que eu já estou acostumado, aquele mesmo caminho todos os dias, é o caminho que eu já estou acostumado, fazer um novo caminho ou parar numa padaria diferente, parar num caminho diferente é muito importante. Eu lembro de algo fundamental da minha infância, que às vezes meu pai saía comigo mais cedo de casa para ele poder passar em uma panificadora específica e comprar um enroladinho de salsicha e um todinho. Chocomilk. Eu não vou esquecer. Depois de muitos e muitos anos passados, eu fui nessa mesma padaria com meu pai. Com todas as outras pessoas, eu tomo um café normal. Com as pessoas, tomo um café ou tomo um suco, alguma coisa assim. Se eu sentei lá do lado com meu pai, eu tomei o chocomilk e comi de novo o enroladinho de salsicha. Foi automático aquilo. Então, o nosso cérebro cria costumes relacionados a pessoas e a locais. Então, ele começa a se acostumar com isso. A ruptura é importante. Mas veja, também é importante retornar a alguns hábitos. Quando eu falo disso, daquele momento, aquele momento é um momento feliz. Então, viver um mesmo momento com uma mesma pessoa é importante. Eu pedi minha esposa em casamento lá no Salto Bandeirantes. Então, voltar lá também é importante. Então, a ruptura, ela não é sempre fazer algo diferente. Ela é fazer algo diferente, mas também fazer algo que é igual e sai fora da rotina. A ruptura, ela tem a ver com isso, com sair fora da rotina do dia a dia. Agora, tem gente, por exemplo, que fala, eu não gosto de surpresa. Que é metódica, né? Tem que ser daquele jeito e tal. Que dica você daria para essas pessoas começarem, de repente, a abrir de pouquinho e pensando em mudar algumas coisinhas? Porque, realmente, para essas pessoas, às vezes, é muito difícil sair daquela coisinha marcada, né? Exato. Algumas pessoas têm a preferência pela previsibilidade. Elas preferem o seu comportamento, que tudo esteja previsto, para que ela não tenha nenhum tipo de surpresa. Essa previsibilidade gera para a pessoa uma segurança. É importante para ela. Mas ela não sabe que ela gosta de rupturas. Ela não sabe. A minha dica não é para ela, é para as pessoas em volta dela. Na semana passada, eu fiz a primeira festa surpresa que minha esposa teve na vida dela. E essa festa surpresa, ela sempre fala, eu não gosto de surpresa. Você fala alguma coisa que vai acontecer para mim, você deixa tudo muito bem claro. Foi algo fantástico na vida dela. Ela ficou quatro dias muito feliz depois daquilo. Que legal. Então, depois que aquilo aconteceu, ela esteve feliz durante vários dias. Então, eu digo para as pessoas, a ruptura, ela tem a ver também com deixar-se levar para alguns desses momentos. Se a pessoa não se deixa levar, faz uma surpresa para ela. Surpreenda. Você vai ver que a surpresa, ela gera um estado de adrenalina no cérebro muito legal, onde a pessoa, ela realmente reconhece que ser surpreendido positivamente é algo bom. Muitas vezes, a pessoa que não gosta de surpresas, é porque ela teve dentro da sua história de vida, surpresas não tão boas assim. Então, como é que eu faço para ela começar a gostar? Começo a fazer surpresas boas e essa pessoa vai começar a falar assim, ah, eu gosto de surpresa. Legal. E ela mesma pode começar, por exemplo, ela e qualquer outra pessoa, a fazer essas coisinhas diferentes, caminho diferente, tomar banho diferente. Colocar o relógio no braço diferente. Mudar os objetos da casa. É por um tempo, né? A gente está falando de ruptura, exatamente. Você muda, mas daqui a um tempo você pode voltar para aquele momento da forma que estava. O ponto é esse. O ponto é que você não precisa mudar a sua vida ou mudar de rumo a sua vida. É importante que você saiba que ruptura são momentos em que você se diverte com aquilo que você tem. Que você realmente pega dentro de casa, muda os móveis de organização, muda as coisas de lugar, serve o jantar em pratos diferentes. Eu falo para as pessoas, eu falo, olha, a partir do momento que a gente serve algo em um prato diferente, isso muda totalmente a nossa visão sobre aquilo. Uma vez a Fernanda fez um jantar e colocou em cumbuquinhas para a gente comer, e a Kisoba, né? Por mais que é uma comida diferente, mas o fato de ter colocado em cumbuquinhas para a gente comer e ter pego hachi para a gente comer mudou completamente a experiência. Então, essas experiências são muito produtivas para o cérebro, elas tornam o nosso cérebro mais saudável e nos deixam mais felizes durante o nosso dia a dia. A gente consegue ser mais feliz com rupturas. E devagarinho também abrir para o novo, né? Conhecer coisas novas, né? Exatamente. A partir do momento que eu passo por rupturas positivas, eu começo a tender a gostar de coisas novas, querer fazer coisas diferentes. Não é só o viajar para um local distante. Muitas vezes é você estar no local perto fazendo uma outra experiência. Ontem a gente teve uma experiência dessas. A gente teve o eclipse. Então, nós fomos na casa da minha avó e a gente chegou lá e ela falou, Ah, mas eu não estou vendo a lua. Ela estava até uma parte do portão. A gente falou, mais para cá você consegue ver. E a gente foi ver o eclipse. Ela ficou maravilhada com aquilo. E eu falo para as pessoas, a minha avó já deve ter visto muito mais eclipse do que eu. Com certeza. Com certeza, né? Mas essa ruptura no dia a dia dela foi importante. Então, fazer coisas que rompam com a sua rotina normal é importante porque o seu cérebro se mantenha saudável e que você se sinta feliz com isso. Isso traz um sentimento de expectativa legal e a partir do momento que você vivenciou, você consegue durante alguns dias aproveitar isso como combustível para o seu trabalho, para a sua vida. Legal. Obrigada mais uma vez, Lucas.